Quais são os tratamentos para a doença do refluxo? Eu sou o Dr. Ricardo Fittipaldi, sou endoscopista bariátrico da Clínica Endogastro Rio e vou responder essa pergunta para você. O tratamento da doença do refluxo pode ser feito de três maneiras. Nós temos três possibilidades de tratamento da doença do refluxo. O primeiro tipo, a primeira modalidade de tratamento é o tratamento clínico, onde serão usadas medicações. Geralmente, a gente usa um inibidor de bomba de prótons, como o meprazol, pantoprazol, lanzoprazol, e associado a uma medicação procinética. O que é isso? É uma medicação que acelera a peristals, as contrações do estômago, fazendo com que a comida passe mais rápido e diminuindo a ocorrência do refluxo. Esse é o tratamento clínico associado a medidas posturais, a medidas comportamentais e a medidas gerais, como, por exemplo, a perda de peso. Uma das mais importantes causas da doença do refluxo é justamente a obesidade. A segunda opção de tratamento seria o tratamento cirúrgico, através de uma cirurgia chamada fundoplicatura. Nessa cirurgia se cria uma válvula na junção do esôfago com o estômago, impedindo que o refluxo aconteça. Então, essa seria uma opção para casos mais graves, casos refratários, que não funcionaram bem, não responderam bem com o tratamento clínico. E hoje em dia nós temos a terceira possibilidade de tratamento, que é o tratamento endoscópico da doença do refluxo, onde por métodos endoscópicos, como o estreta, por exemplo. No estreta, que eu estou com o aparelho aqui para mostrar para vocês, esse aqui é o aparelho do estreta, ele vai ser introduzido pela boca e vai chegar na junção esôfago-gástrica, que é ali no finalzinho do esôfago. Aí o que a gente faz? A gente encheu esse balãozinho que eu acabei de encher aqui, ele apareceu aqui e saem essas pequenas agulhinhas que a gente consegue ver aqui, que não machucam, e essas agulhinhas vão gerar um estímulo de radiofrequência na camada muscular do esôfago, fortalecendo essa camada, como se fosse uma musculação do esôfago. Com isso, o esfíncter esofagiano inferior fica mais forte, fica mais contraído e impede a ocorrência do refluxo. Uma outra opção de tratamento endoscópico é o esofix-tif, é o nome do procedimento, que em inglês é a sigla para fundoplicatura sem cortes feita por endoscopia transoral. O que vai ser feito nesse procedimento? É feito uma fundoplicatura muito parecida com a fundoplicatura cirúrgica, só que feita totalmente por endoscopia, pela boca, sem nenhum corte no paciente, com uma recuperação muito melhor do que uma recuperação cirúrgica. Tá bom, gente? Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre o tratamento da doença do refluxo. Um abraço, até a próxima!